Piuí, pela primeira vez na história, conseguiu se habilitar para receber o ICMS turístico. Vou falar agora com o secretário municipal de cultura e turismo de Piuí, Tiago Santos. Tiago, quais foram os critérios para que Piuí se encaixasse, então, no ICMS turístico? São quatro critérios técnicos que o município precisa ter e desenvolver ao longo do ano para que ele possa se habilitar no ICMS turístico. O primeiro critério, o município fazer parte de uma IGR. É um circuito turístico. Nós fazemos parte, somos presentes, inclusive tivemos um evento com a IGR aqui, que foi o lançamento das rotas há 15 dias atrás. Então, nós fazemos parte do circuito turístico nas Centres das Gerais e Canastra. O segundo item é o município criar um plano municipal de turismo, ter a política de implementação do turismo. Foi criado no ano de 2021 o plano municipal de turismo do município de Piuí, que tem vigência até o ano de 2024. Para os quatro anos da gestão do prefeito doutor Paulo. O terceiro quesito é o CONTUR, o Conselho Municipal de Turismo, as reuniões bimestrais e o Conselho Ser Atuante e Participante. Nós temos um conselho forte atuante que está presente com a gente nas reuniões bimestrais e nas decisões que nós tomamos a respeito de sinalização turística, igual nós colocamos tóteis nas entradas da cidade no meio desse ano, plano de implementação turística. Então, o CONTUR participa de tudo. E o último quesito é o FUNTUR, o Fundo Municipal de Turismo, ser usado corretamente junto com a aprovação e deliberação do Conselho. Então, esses são os tópicos que o município precisa ter e cumprir e comprovar com documentações. E nós comprovamos, referente ao ano de 2021, nosso primeiro ano de gestão à frente da cultura e turismo do município de Piuí, comprovamos tudo e entregamos na data de 31 de março desse ano de 2022, que é a data que fecha a plataforma do ICMS para lançamento dessas informações. Certo. E o que o município ganha com esse ICMS turístico? Bom, Roseli, o ICMS turístico é um pouco diferente do ICMS cultural. A nossa secretaria agora já está apta em dois ICMS para estar recebendo a partir de janeiro de 2023. O ICMS turístico é uma porcentagem de 0,1% da arrecadação do ICMS do mês do Estado. Então, o Estado teve uma arrecadação X total, aquele bolo da arrecadação do ICMS de todo o Estado, de todos os produtos que geram o ICMS. O Estado arrecadou aquele bolo de valor e esse valor é dividido para os municípios. Vai para o ICMS cultural, vai para o meio ambiente, vai para a educação, vai para a saúde e tem também a parte do turismo. O turismo fica com 0,1% desse montante. Então, como que funciona? Nós tivemos a publicação ontem, antes de ontem, no Diário Oficial do Estado, dos municípios que foram habilitados do ICMS turístico. Esses municípios, esse montante do valor, 0,1% do valor da arrecadação total do Estado é dividido por esses municípios que foram habilitados. Nós fizemos, ontem eu estava com o secretário de turismo de Capitólio, o Lucas, e Capitólio já tem 11 anos, completou agora 11 anos, que é habilitada no ICMS turístico. E aí a gente foi fazer o cálculo. Por exemplo, Capitólio recebe, recebeu nesse ano de 2022, R$ 1.500 por mês referente ao ICMS turístico. No nosso cálculo, Piuí deve ficar ali na casa de uns R$ 2.500, R$ 2.000 ou mais, depende da arrecadação do Estado naquele mês, para a gente poder saber. Então, não tem como passar um valor específico. Mas, em conversa que eu estava com o secretário de Capitólio, o Piuí tem três vezes mais munícipes do que o município de Capitólio. Então, a tendência é que o valor do ICMS, o percentual do ICMS turístico, seja maior do que o Capitólio. Então, se Capitólio recebeu na casa de R$ 1.500, nesse ano, referente ao ano de 2020, Piuí, a gente projeta ali na casa de R$ 2.500 ou até mais, ressaltando que, nesse ano, vários municípios aqui da nossa região não se habilitaram. Então, foram menos municípios que se habilitaram, porque tinha a exigência, para o ano de 2021, de ter um plano municipal de turismo, a implementação da política municipal de turismo. Igual para o ano que vem, já existe uma exigência de ter um plano de marketing. Então, essas exigências que podem acontecer de algum município se desabilitar, não conseguir habilitar. Então, é isso. Nós vamos saber o montante real em fevereiro, porque, no mês de janeiro, a arrecadação do Estado faz a divisão para o ICMS. No mês de fevereiro, a gente recebe, na conta da Prefeitura, o ICMS de todos os setores, todas as secretarias. E aí, a gente vai saber, na real, qual será o valor. Mas o valor estimado é esse, na faixa de 2, 2.500, acima do valor que foi esse ano, na conversa com o secretário de Capitólio, por conta da quantidade de munícipes aqui, que é maior do que lá. Certo, Tiago. E você tocou aí no ICMS Cultural. Ele já está pronto também, apto, habilitado para receber? Está habilitado. Referente ao ano de 2021, que foi o nosso primeiro ano de gestão, o município de Piuí fez 14 pontos. O cálculo do ICMS Cultural já é um pouco diferente, é um valor a mais. Cada ponto equivale a uma casa de 22 mil reais. Também depende da arrecadação do Estado, mas é um valor maior. Então, o município de Piuí está apto a receber, na casa, de 306 a 308 mil reais para o ano de 2023, que foi o trabalho que a gente fez em 2021, que a gente já começa a receber também, referente ao mês de janeiro do ano que vem. Então, em fevereiro do ano que vem, o município de Piuí recebe ICMS turístico, que é um valor menor, entre 1.500 e 3 mil reais, vamos dizer assim. A gente vai saber o valor real somente em fevereiro. Quando sair lá na Fundação João Pinheiro, que é a instituição responsável pela divisão do ICMS, aí a gente vai saber o valor real. E no ICMS Cultural, Piuí começa a receber também, o ano que vem, em janeiro, que vai receber em fevereiro, na casa de uns 25, 28 mil reais por mês. Então, a gente está muito feliz, enquanto secretário de Turismo e Cultura. Estou muito feliz porque isso mostra a seriedade do nosso trabalho, que nós não estamos aqui para brincar, Roseli. Nós estamos aqui para trabalhar e são recursos desvinculados de impostos. Então, são recursos que vêm do Estado para o município, diretamente para as contas. O ICMS Cultural vem para a conta do FUNPAC, que é o Fundo do Patrimônio Cultural. O ICMS Turístico vem para a conta do FUNPTUR, que é o Fundo Municipal de Turismo. E esses recursos, como eu disse, são desvinculados de impostos. Eles são para ser executados, junto com os seus conselhos, o Conselho de Turismo, o Conselho de Cultura e Patrimônio, na área de cultura e na área de turismo do município. Parabéns, Tiago, a você, Fernanda, do turismo, todos os funcionários da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por esse trabalho, por não deixar, não perder esse incentivo que é tão importante para o município. Isso mesmo, nós agradecemos, Roseli, Fernanda, minha diretora de turismo, que está junto comigo aqui. Nós estamos aí trabalhando para levantar o turismo e a cultura de Piuí. Nós tivemos esse ano, graças a Deus, do ano passado para cá, nós estamos trazendo só boas notícias. Piuí está no mapa do turismo do Estado, Piuí está no mapa do turismo do Brasil. Agora nós estamos habilitados no ICMS Turístico, a primeira vez na história. Piuí nunca esteve no ICMS Turístico. Então, assim, para a gente é muito feliz. Ontem, no Diário Oficial do Estado, saem os municípios habilitados e a gente vê Piuí lá. E só para você entender, a nota máxima do ICMS Turístico é 10 pontos. Piuí ficou com 9,25. Então, assim, quase a nota máxima e pela primeira vez habilitado. E, reforçando sobre esse valor, o valor do ICMS Cultural, como eu disse, é um valor mais alto, na casa de mais de 300 mil reais que vem para o município o ano que vem, mas reforçando o valor do ICMS Turístico, é muito importante o município participar, estar habilitado, mostra que é uma cidade turística e que recebe incentivo do Estado para a manutenção do turismo. E outra coisa, nós, secretários municipais de turismo do Estado de Minas Gerais, junto com a nossa IGR, o Circuito Turístico Nascentes da Gerais Canassa, nós estamos trabalhando para que a Câmara, a Assembleia dos Deputados do Estado de Minas Gerais, votem o aumento do cálculo desse percentual para o ICMS Turístico. Então, assim, é um valor pequeno, mas, graças a Deus, o Piuí está habilitado, está apto a receber. E nós, como secretários, não só eu, mas aqui nós somos 20 secretários do nosso circuito, nós estamos em reunião, trabalhando para mostrar para os deputados estaduais que a gente precisa do aumento desse cálculo, porque o recurso é pouco para investir em turismo e estamos lutando para isso. A gente acredita que, assim, nos próximos anos, a gente vai conseguir esse conjunto de secretários do Estado fazer com que aumente o cálculo do valor do ICMS Turístico para que a gente possa receber mais nessa transferência que vem do valor do ICMS. E eu falo agora com a diretora municipal de turismo, Fernanda Silva. Fernanda, como a gente falou aqui com o Tiago, é muito importante esse ICMS Turístico vindo para Piuí pela primeira vez, não é mesmo? Como o Tiago disse, apesar de ser um valor pequeno, ele é muito importante porque ele reforça que nós somos uma cidade turística e que nós estamos aptos e com toda a documentação em dia. O processo para contemplar o ICMS ele é muito burocrático, a cidade tem que estar com toda a documentação em dia, com aqueles vários aspectos que o Tiago comentou, de Contur, Funtur, a IGR, também conta pontos de meio ambiente, conta pontos também de cultural, enfim, mostra que nós estamos com a casa arrumada, com a documentação em dia, porque se nós formos comparar a nível Minas Gerais, Minas tem mais de 850 municípios e, portanto, somente 294 até agora contemplaram, né? Tem um recurso, alguns ainda podem entrar, mas é um número que vocês podem ver que está bem abaixo da metade, né? Dos que conseguiram contemplar e perante ao nosso circuito também, que são 20 cidades que contemplam o circuito Nascente das Gerais e Canastra, nós estamos no meio de 7 cidades que conseguiram contemplar. Então, assim, a gente fica muito satisfeito, né? Por estar com tudo em dia e de estar apto e ser agora uma cidade turística também com o ICMS. Parabéns, Fernanda, nós já parabenizamos aí o Tiago, a você, toda a equipe. Parabéns pelo belo trabalho que vocês vêm realizando. A gente que agradece o apoio, a parceria de estar sempre conosco, né? Cobrindo os eventos, os acontecimentos e muito obrigada. Obrigada.